Catilene, eu gostaria muito de estar aí neste culto de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Mas não sendo possível, eu me lembrei de um poema lindo que Mirtes Matias escreveu quando ela preparava uma mensagem para pregar em sua igreja, quando ela recordava quantos momentos difíceis ela já havia passado no seu trabalho, quantas lágrimas derramadas, mas também ela lembrava de quantos momentos felizes, quantas alegrias ela já havia passado. E então ela lembra da passagem dos dez leprosos, quando só um voltou para agradecer ao Senhor. E então ela escreve este lindo poema que tem como título, Aquela que volta. Senhor, nesta hora de gratidão e de saudade, eu recordo um milagre teu. Eram dez restos de homens que se arrastavam pelas estradas cobertos de pó, desprezados, escorraçados, abandonados pela sorte e pela humanidade. E por eles interrompeste uma jornada. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E porque obedeceram, o milagre aconteceu. Limpos, curados, readmitidos na sociedade, ressuscitados. Mas só um voltou para agradecer, para dar glórias a Deus. E este era um estrangeiro, duplo estigma, menor de tempos. Também em minha vida houve um milagre. Um, não, muitos. Por isso quero ser aquela que volta para agradecer as coisas difíceis como milagres, preciosas como bênçãos. Os acontecimentos do dia a dia, que chegaram na hora, que não deixaram de acontecer. Alguém pode dizer que a natureza tem leis fixas, que o acaso contribuiu ou que a sorte foi favorável. Eu prefiro pensar que tudo foi um presente, que tudo veio de ti. É por isso que volto, para agradecer o milagre de cada dia vivido. As oportunidades, os privilégios, os risos e as lágrimas. Cada um presente teu. Sim, Senhor. É por isso que estou aqui, para dizer-te ajoelhada. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Por tudo quanto me deste e pelo privilégio santo de menor de todas, dirigir-me a ti.